Muito obrigado a todo mundo, até a próxima live, é um prazer dividir um pouquinho da minha vida com vocês, não esqueça que ali no cantinho tem o PicPay, faça toda a ação, te liga na eleição, um grande beijo, tenham todos uma ótima noite. Não pense que eu fui tão bom assim, pra você, ninguém enxerga através de mim, poder essa rua olhando pro lado pra ver se o mundo ainda é igual ao meu, se o meu nome ainda está ao lado do teu, se o mundo ainda é igual ao meu, se o meu nome ainda está ao lado do teu. Eu não sorri e não me deixei chorar. Mas não pense que eu não sofri por nada E quando penso tudo que eu perdi por não dizer o que eu queria, eu penso a rua olhando pro lado pra ver se o mundo ainda é igual ao meu, se o meu nome ainda está ao lado do teu, se o mundo ainda é igual ao meu, se o meu nome ainda está ao lado do teu. Eu tente entender que ainda vivo tão sozinho E te ver assim me faz esquecer tudo que eu não quero mais, então eu vou sozinho a caminhar e sem destino Eu vou tentando te encontrar pra te dizer que eu preciso me encontrar Pra te dizer que eu preciso me encontrar pra viver sem me perder sem me perder sem me perder que eu preciso me perder mentre